Bom, galera, a real é que, aparentemente, né, algumas pessoas estão comentando na internet sobre o possível vazamento de God of War Remaster, né, o remaster da trilogia e tal. E claro, qualquer coisa que se fala hoje em dia sobre God of War é para a internet, isso é fato, principalmente depois, né, da DLC Valhalla em God of War Ragnarok, no qual todos nós tivemos um vislumbre de como seria o jogo, né, na sua versão grega, e trouxe aquele saudosismo, aquela vontade de ver novamente o Kratos lá na Grécia e tal. E várias pessoas já saíram comentando sobre possibilidade, inclusive eu fui um deles, né, sobre a possibilidade de, quem sabe, né, termos um remake futuramente e tal. Mas agora, um cara tá dizendo que ouviu dentro da Playstation que um remaster barra remake da trilogia original estava sendo desenvolvido pela Santa Mônica. Galera, tá, eu vi muitos sites noticiando isso e tal, só que todos eles, e o que eu queria trazer pra vocês, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, é dizer pra vocês segurarem um pouco aí o hype, tá, eu sou um dos caras mais hypados que existem quando se trata de algo que eu realmente gosto, né, tal. E claro que eu quero ver um God of War remaster ou remake, enfim, até porque pra Playstation 4 e Playstation 5 nós temos só o God of War 3, né, e os dois primeiros, como os outros, né, que não fazem parte aí da trilogia original, se você quiser rodar, você precisa de um emulador, tal, ou dos consoles antigos. Então sim, eu ficaria muito feliz mesmo, né, se chegasse, nem fosse um remaster, saca, pra gente poder jogar no Playstation 5. Mas, cara, embora muita gente esteja já acreditando nesse lance de que realmente é verdade e tal, pé no chão, galera. Porque quando a notícia vem, sei lá, de um site como Kotaku, saca, de pessoas, né, que geralmente vazam coisas muito quentes, aí a gente fica até tipo, hum, tá, mas dessa vez não é o caso, tá, inclusive, a pessoa que saiu com essa informação, né, no mundo, e tá todo mundo comentando nos sites, retuitando e um monte de coisa, é um cara que não tem lá grandes acertos assim. Então não se sabe se ele tá usando o hype, né, do Valhalla, o hype que a galera tá por um remake, remaster, pra tá dizendo isso e ganhar algum tipo de notoriedade, ou se realmente ele ouviu. Não dá pra acusar, pra falar que o cara tá mentindo, ou que o cara... não dá pra falar nisso, mas a real é que o cara também não é uma fonte gigantesca. Até porque, né, ele não cita fontes, não cita nada, só fala que ouviu e não dá tantos detalhes. Então, assim, cuidado, tá, algumas pessoas têm comentado no vídeo, pô, Calil, vai vir remaster e tal. Galera, não vá com tanta sede ao pote, que pode não ser, né, isso que você tá pensando, isso que você tá esperando, né. Por hora, eu sei que é legal a gente, né, sonhar com isso, eu mesmo, eu quero por demais, mas ainda não é uma fonte confiável, nem mesmo dentro do mundo de leakers e pessoas que fazem rumores aí sobre coisas, tá. Bom, só pra vocês terem uma ideia, a meu Playstation, ela publicou aqui o seguinte, rumores de God of War Trilogy Remastered vêm enganando muita gente, olha aí. A fonte tem baixa taxa de acerto e as informações ainda são escassas. Então, olha aí, ó. Não é segredo que muitos fãs gostariam de ver a trilogia original, tal, depois de Valhalla, pipipipopopó, mas esses fãs vêm sendo enganados por uma informação sobre uma possível versão Trilogy Remastered. Então, se tem alguém já afirmando isso pra vocês, em vídeo, em sites, em não sei o quê, mano, fica ali com o pé atrás, porque não existe afirmação nenhuma, tampouco é uma fonte ultra confiável do qual a gente possa falar, putz, mano, vai acontecer, tá ligado? Não é bem assim. Olha aí, os rumores surgiram do insider Nick Baker, cofundador do Xbox Era, comentar, depois, né, que ele comentou sobre o assunto no seu podcast. Apesar de ter acertado algumas vezes, quando, como quando, né, adiantou a DLC de Ghost of Tsushima, tal, ele não tem um retrospecto tão bom assim. Ele já disse que Sly Cooper 5 seria revelado num possível Playstation Showcase de 2022, especulou que um remaster de Bloodborne apostando na chegada desse exclusivo, né, do PS4 no PC em 2021, tal, e sobre o retorno do Kratos, ele disse o seguinte, abre aspas, ouvi dizer que nós podemos estar recebendo a trilogia original de God of War remasterizada no Playstation. Isso é um port direto do que, obviamente, nós tínhamos no PS3? Nesse caso, estou um pouco menos animado. Ou é algo mais complicado no nível aí dos remakes? Então, tipo assim, é... Mano, o cara só falou isso, tá ligado? Ouvi que vai ter um remake ou um remaster e tal. Será que vai ser de um jeito ou será que vai ser de outro? Enfim, tá ligado? E aí a internet explodiu e tá divulgando isso como um vazamento real. Galera, isso é só um rumor e olha lá ainda, tá ligado? Por enquanto não é vazamento nenhum. Olha aí. Baker não trouxe detalhes, não falou sobre sua possível fonte e nem adentrou em possíveis plataformas. Dá pra ver como a tendência de aproveitar a relevância, né, atrapalhou um pouco o seu retrospecto, não é mesmo? Dessa forma, leitor, fique atento, tal, 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 papapá, cuidado, enfim, e é isso, saca? Tipo, eu vou ser bem honesto com vocês. Ê, minha câmera sumiu aqui, foi mal, galera. Deixa eu colocar ela aqui. Gravar sem edição é isso mesmo. Ela voltou? Eu acho que ela voltou, isso. Que eu tive que fazer um corte, porque minha gatinha tava arranhando a porta, eu tive que ir lá, tirar ela de lá, a câmera ficou lá. Enfim, né? Caras, eu assim, eu sou super aberto, tá? A coisas desse tipo, seja um remaster ou um remake. Claro que, assim como todos vocês, eu adoraria ter um remake, né? Um remake dos games. Seja no formato novo ou mesmo no formato, com gráficos atuais, mas no formato antigo Rekslash. Mano, eu não me importo, tá? E também não me importo se vir um remaster, até porque, mano, eu não lembro mais nada dos dois primeiros jogos. Joguei uma vez na vida e olha lá, eu lembro muito bem do 3, do 2018 e agora, né, do Ragnarok e tal. Mas existem outros jogos da franquia que eu não joguei, os antigos, né, 1 e 2 eu mal lembro. Então, assim, seria legal ver eles de novo rodando, nem que fosse mesmo um remaster, né, mais caprichadinho, bonitinho. Eu já ficaria muito feliz, mas a real é que não existe sequer nada sobre isso, galera. Então, tomem cuidado, tá? Repito, se alguém já tá, sei lá, de alguma forma afirmando pra vocês que isso é uma verdade, que isso é uma realidade, Mano, não caiam nessa, isso ainda não é verdade, isso não é realidade. Como vocês viram, tampouco é de uma fonte 100% confiável já nesse mundo, né, de vazamento e leaker e tal. Então, toma cuidado, beleza? Qualquer coisa que for posta na mesa de maneira mais oficial, ou mesmo se alguém, né, que tem mais relevância, ou se vaza... Enfim, aí a gente vem aqui, traz, serve pra vocês e a gente debate. Mas, por hora, ainda não dá pra botar muita fé, tá bom? Comentem o que vocês acham, o que vocês esperam. Se viesse um remaster mesmo, caprichadinho, vocês ficariam felizes, estariam satisfeitos? Ou realmente vocês, assim como eu, quer um remake, né? Se você quer um remake, esse remake seria nos moldes novos ou nos moldes dos antigos? Comenta que eu quero saber. Beijo no coração, segura o hype, pé no chão. Vamos ver o que o tempo nos reserva. Um abraço, pessoal. Valeu! Um abraço, pessoal.